E aqui é o vídeo, é Madruga fazendo fogo e os animais passando, quem for chegando seja bem-vindo, se sinta à vontade, Madruga tá fazendo fogo e eu vou buscar ali. Um fogo aqui, chegou um aqui, e um bom dia para todos e um bom dia para todas, né? É que a gente agora vai fazer aqui um fogo, vai fazer um comentário aqui bom, que vocês adoram, duvidades. Madruga pega com a mão aqui os caivão, ó, vai estar colocando aqui, ó, e quem for chegando, vai deixar o seu comentário, certo? Isso é bom também, gente, também curtir o TV Madruga, assistir os comerciais do Madruga, vai ver que nós chegamos bem, fica bem à vontade. Todos vocês aí, tá de parabéns, então eu posso cair, Chiquinha. E a gente vai agradecer a todos vocês, e a gente agradece toda a população do Brasil inteiro, e para todos e para todas também, que a gente agradece muito a satisfação de vocês, tá seguindo aí o canal do TV Madruga, certo? E eu tô trazendo já, pessoal? É, eu posso. E aí também tem que voltar a subir de novo, hein? E a gente sempre vai lutando, vai lutando, vai lutando, vai lutando, vai lutando. É, tem um galfa aqui, uma faquinha, um prato, vai colocar, tem a grama que tá aqui em cima, né? E quem for chegando, é, vai compartilhando, chama os amigos, chama as amigas, fique bem à vontade. É, que a gente aqui vai trabalhar aqui agora, gente. É, sempre fazendo as coisas que é necessário, a gente tá compartilhando. Madruga, eu vou botar fogo aqui, gente. Esse cubo já tá agoniado, pessoal. É, não tá aqui no estilo? Porque se deixando entrar, quando tiver assino, ele vai dar um bode. Vou ver que Madruga, eu vou botar fogo esse plástico aqui, hein? Aí, pessoal, esse cubo tá aqui, ó. Esse cubo tá aqui. Vai dar 10 horas ainda, pessoal. Hoje vamos começando um pouco mais cedo. Quem for chegando agora, seja muito bem-vindo. Se sinta bem à vontade. Vamos botar essa live pra subir, gente, dessa focinha. É, Madruga tá fazendo fogo aqui, gente, pra assar o filé em peixe. Madruga faz coisa que cutucou a boa. O carinho. Olha a fumaça. Tem a fumaça, gente. Eu vim pra esse lado de cá. Daqui a pouco a gente vai dar o fogo, a moral do fogo, gente. Aí pega. Dia, dia da fofinha. Bom dia, amiga. Eita, minha amiga. Dia, dia da fofinha. Bem-vindo, dia, dia. Fique bem à vontade. Hoje a gente resolveu, fofinha, fazer uma live. Marlene, nossa amiga Marlene. Tudo bem, amiga? Há quanto tempo, hein? Eita, minha amiga Marlene. Tá tudo bem com você e sua família? Ah, vai ficar tarde de você, Marlene. Onde tá falando com você, onde? Nós se sinto muito a falta de vocês, que vocês não entram. Que vocês se preocupam com o TV Madruga, com a boa vontade que vocês têm. E a vida aqui se sente, que a pessoa não entra. Pergunta o que é que tá acontecendo com as pessoas. Deixa eu ativar o almoço aqui pelo computador. É, Madruga tá fazendo fogo aqui, gente. Um fogo. É que a gente vai fazer umas coisas aqui. E vai mostrar pra vocês aqui. É, Madruga, aqui vai assar uns peixes aqui com um filé de peixe. Um andado, né? É, na brasa. Um andado, tá. É, vai ter também umas assas de frango. Mas eu também vou assar aqui na guerra. E para todos vocês que me acompanharem, as ideias do TV Madruga do Londres, companhia. Ontem, eu gostei ontem, muita gente mesmo na laje do TV Madruga, que eu teve uma laje animada. É, o aral do TV Madruga teve aí ontem. Poupinha de peixe no churrasco é bom demais. É, ela ia fazer aqui, poupinha. Aqui vai assar na praça. É melhor do que no olho. Fica muito bom, né? É, porque lá assar na praça é mais gostoso que no olho ainda. Certo? É mais gostoso. E outra aqui. E mais saudável, viu? É, o peixe assado na praça ele é mais saudável do que no olho. E ó, tá vendo? É o que você quer, rapaz? Você gosta de deitar? Você mora lá? E a gente, quem for chegar na bola, compartilhar. É, chama os amigos. É, chama as amigas. Compartilha com o TV Madruga. Bora assistir também o Londroso. O anúncio também, o a... Do TV Madruga. É, as papagandas do TV Madruga. É, bora copiar tudinho. Bora assistir ao vivo. E a coure. Pesquise o que é que tem aí pra vocês assistirem. Isso é muito importante pra gente. E para vocês também. É, daqui a pouco o fogo tá pronto. É, vou pegar a grana e passar. Vou dar uma empatia na grana também, que ela tá meio... É, tu vai chegando aqui, ó. É, minha amiga dia a dia, dia a dia, fofinha. É, tem minha amiga também, nosso sujeito lá na roça. É, minha amiga Malendo também, que fazia o tempo que ela tava entrou, até madruga. Ótima, eu lentei, vou ter uma brincadeira, ela de madruga ontem. Quem vem chegando é a Osana. A Osana também é um amigo fiel. Amiga, a Osana. É, a Osana também é uma amiga fiel também. Ontem teve uma laje onda aqui, gente, do arraial de madruga. É, foi muito bonito. Ontem. Quem? Eita, balançando manhinha, ó. Eita, meu amigo, o Tião Leite. Tião Leite, ontem foi muito bonito ontem, ontem teve o arraial do TV Madruga. Seja todos bem-vindos, quem for chegando agora. É, tem uma ela no TV Madruga ontem. Deixa eu ligar, não ligo ainda. Quem for chegando, botei pra ligar pra ativar. É, pra vocês. Bem-vindo a Osana Vieira, variedade. A Osana Vieira também. É uma pessoa importante, que ontem, teve muitas coisas ontem que madruga fez. Deixa eu vir pra cá, que a fumaça tá todinha. E a nossa amiga Osana também, gente, ela faz laje. Ela faz laje também. Fala sério, mãe, eu disse, sou Rosiane, a cunhada de Eliane. Eita, Eliane. Bem-vindos a todos vocês. Ontem teve o arraial do TV Madruga. Ontem ficou muito bonito. Essa mesa aqui tava enfeitada ontem. É, de Pomonha, é, Canjica, é, Pé de Moleque. Osana disse, eu tô feliz por vocês. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Muito obrigado, Osana. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado, que a gente sempre trabalha aqui nesse estilo, de respeitar vocês. Agora, Osana, a gente tá na batalha pros pessoal assistir os comerciais, dar aquela força. A turma agora, tem que assistir agora no comercial agora, que vai ser importante também. E a população, toda a população do Brasil inteiro tá de parabéns. Por quê? Porque tá me dando essa força, tá compartilhando com o Madruga, tá assistindo o anúncio. E às duas e meia da tarde, tem a live da Osana. Sempre eu apareço por lá. É, da maçada vai lá, o que Deus quiser, vai lá, vai dar uma passadinha por lá. Vai dar uma força a todos vocês aí, que vai trabalhar sempre pra ajudar os outros. Madruga, gente, tá fazendo um fogo ali, ó. a minha vez aqui, e a faca, pra mim, vai lá. É, que a gente aqui, a gente vai fazer um filé de peixe na brasa, ela se assada na brasa. É, porque a brasa, gente, o peixe, ele assado na brasa, é, é mais gostoso e é saúde. Certo? Osana disse, que delícia, peixe. É muito bom, mas na brasa, hein? É, é aquele óleo, gente. É, e a pessoa de vocês também, que a gente trabalha aqui, para dar um fogo, a gente tá aqui, não trabalhando aqui, machucando ninguém, graças a Deus. Respeitando, respeitando todos os fogos. Fofinha disse, é muito bom, e a fofinha também, gente, e a dia da fofinha, ela faz lá. e vamos nessa lá, gente, vamos assistir os começos. É, é um amigo fiel, é, gente boa, nós sempre agradecemos a participação de vocês, de todos. Tá certo, Marlene? É, a gente me entende, não se preocupe não, viu? A gente só sentiu sua falta, né? Porque quando, a gente já tá acostumado com as pessoas, quando as pessoas não veem mais, a gente sente falta, né? é, nós pensei que aconteceu alguma coisa, dois der pedra. Ela tá atrapalhando muito. É, porque se falou, ninguém vai deixar o trabalho pra tá abarrado com o celular. É, e a gente sempre vai agradecendo, Marlene, na passagem. E a fofinha já fez live hoje. É, participação de vocês, tem a dívida fofinha, minha amiga Severina, que ela fez lá, acho que tá bem, é, que o Leite, tem o Leite, que tá aí com a gente. É, que o Leite é mais gente, tem a minha amiga também, tem a minha amiga também de, é, de Goiana, que eu já tenho um tema hoje, aqui do peixe hoje, que o Maduro tá fazendo, eu já vi um fogo, tá esperando agora o cavão pegar, vai colocar um peixe, é, na greia, passar, que vai ser pior que no óleo, vai ter também, é, as asas, é, do e-frango, que na vaça aqui também, para vocês verem, certo? Que a gente vai tudo ao vivo, e a gore, e respeitando todo mundo, certo? É, tem minha amiga também aqui, aqui de Sulubim, ela mora na Vêncio Samastiano, é, que o esposo dela falou, o seu Maduro, fala minha esposa, não sei o que, dá pra ter que falar em todo mundo, todo mundo dá pra ter que falar, porque a, a, a minha consideração é muito grande, com toda a população, é, com todo o respeito, com todo o carinho, que a gente tem, pra toda a população daqui de Sulubim também, é, de Machado, é, Liança, Nazaré da Mata, Vitória do São Tantão, Capina, São Lourenço, e tá ensinando o pessoal o quê? Fazendo o churrasco de peixe. É, e vou ensinar você agora, vou fazer o churrasco de peixe, churrasco de peixe, que vai ser assado na brasa, o churrasco de peixe, certo? O fogo aqui já tá começando a pegar, os calvão, e vamos chamar a população, vamos compartilhando, vamos deixar só comentário, certo? E vamos assistir também o anúncio do TV Maduro, do Adalto de Companhia, que acho que fica muito agradecido, que a batalha agora, é daqui pra frente agora, é, vamos animar essa laje, bora ver o que é que eu tô fazendo aqui agora de casa, ontem, às 14 horas, tem o aral, é, seu vão, é? Orobó, Orobó também tá ali para mim, toda a população de Orobó, E tem um banho aqui da Lucia. É, Lucia também, é uma pessoa importante também, ela cheia da sua redente e ela, Eita, Lucia! É, é uma gente que a gente trabalha aqui, respeitando, cada uma pessoa, e cada respeito que nós levamos mais para a população, eu acho que é muito gostoso demais, nós temos o respeito da gente, tem aquele carinho para o povo, o povo tem um carinho também para o TV Maduro, e que tá chegando agora, compartilhe, chame seus amigos, vamos assistir o anúncio do TV Madruga, certo? É, vamos deixar seu comentário, que esse é muito vai ser importante, vai ser importante, por que eu digo que vai ser importante? porque o outro Madruga, era do México, acho que quase nem esse México, e aqui vocês vão conhecer o Madruga do Nordeste Companhia, vê só, né, que ele ia separar o tabu do Céu da cidade, passou o ministro, se o Madruga ouviu você na transmissão, 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 chega, é engraçado, quem for chegando, assiste os anúncios do Madruga, assiste os anúncios, direitinho, vá até o final, vai deixar o seu comentário também, que é importante, tem uns anúncios, é para quem for chegando e ir assistindo, né, é, vai assistindo o anúncio, quem vê aí vai pesquisando aí, vai assistindo até o final, veja, tem muitas coisas aí que a gente tem, e seja bem-vinda Lucinha, é, Lucinha também é outra amiga importante, é uma amiga fiel, e Madruga gente, no estanto foi o fogo, no estanto pegou, o fogo já está aqui gente, já vou botar o caretão já na guerra, só está deixando fazer as brasas, vai dar essa pratinha ali sal, tá, tem tudo já, eita, olha aqui gente, já pegou o fogo aí, tá vendo, a mão do Madruga gente, até para isso, a mão do Madruga é abençoada, porque tem gente que xinga, bora compartilhar, fica xingando, porque o fogo pega, não sei o que, não sabe fazer, não sabe fazer, quer, na ignorância, na ignorância, não tem nada, né, e aqui ó, Madruga fez o selado aqui ó, tranquilo ó, aqui ó, pegou aí ó, já estão sentindo a temperatura, já do fogo, e não vai ter o filé, o, 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 o filé do peixe assado na brasa, e a brasa já está fazendo o braço já né, já tem fogo aí, já tem fogo pessoal, o fogo está aqui, para não estar a pé, olha, 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 mostrando para vocês aqui ó, o filé de peixe, ele já fez o fogo aqui já pessoal, bom dia Sérgio, seja bem-vindo amigo, se sinta bem à vontade Sérgio, Sérgio já chegou de olho, seja muito bem-vindo Sérgio, Madruga foi lavar a mão, para a gente ó, já fez o fogo aqui, e quem for chegando pessoal, seja muito bem-vindo, se sinta bem à vontade, Madruga foi ali lavar a mão, já está vindo, quem for chegando agora, chama os amigos, e assista os anúncios, para dessa força, hoje a gente vai assar uns peixes, aqui na brasa, Madruga foi ali, já está vindo já, quem for chegando, seja muito bem-vindo, se sinta bem à vontade, seja todos muito bem-vindo, Madruga já está vindo ali, olha a natureza como está aqui, a imagem está bem verde, está tudo bem com você Sérgio, Sérgio não apareceu mais, está tudo bem Sérgio, Madruga já está vindo ali, é, bom dia meu amigo Sérgio, eita meu amigo Sérgio, bom dia, bom dia, seja bem-vindo, bom amigo Sérgio, ô Sérgio, está lá onde Sérgio? gente, olha o que é que o Madruga vai aprontar agora, olha o que é que o Madruga vai aprontar agora, olha o que é que ele tem, aqui, está certo Sérgio, olha, aqui, pode sair e entrar de novo, que aparecem os comerciais, bom dia Nicola, seja bem-vindo, muito bem-vindo Murilo, que está congelado, tem que esperar descongeler isso aí, é, a gente está fazendo um bife, um filé de peixe, gente, aqui agora, esse aqui gente, foi pescado no açude, aqui próximo, é, veio aqui, o que é que o Madruga faz, Sérgio, e aumenta para todos vocês, é que foi chegando agora, pode assistir também agora, o comercial, é, do TV Madruga, do La Beste Companhia, Letícia, minha amiga Letícia também, bem-vinda Letícia, seja bem-vinda Letícia, fique bem-vinda Letícia, bem-vinda mesmo, se incita, que você está na sua casa, seja bem-vinda Letícia, é que eu estava mexendo aqui, a gente veio ver você agora, se sinta à vontade, e quem for chegando, assiste os anúncios, agora pior gente, que isso aqui é para Chiquinha comer, eu vou comer peixe, Chiquinha não come peixe, aqui ó, eu pulo um só aqui, entendeu? Não, assim mesmo? É, aqui ó, dia a dia da fofinha, fofinha de seita, peixão, veja só aqui gente, é verdade, Elzana, Letícia está aí com a gente, ela disse, bora que bora, já tenta você botar uma mercadoria, uma cara, ou um peixe, um bife, um filé de peixe, você botar em cima da plaza, que não presta não, fica cru, tem que ser assim ó, aqui ó, está botando de duas não, tem duas ali não, e seja todos bem-vindos, tudo posto naquele que me fortalece com Siverina, já falei você, seja bem-vinda, Andréa Ferreira, bom dia amiga, seja bem-vinda, Andréa Ferreira, também bem-vinda, quem for chegando assiste os anúncios, Siverina, ontem eu falei em você, mulher, eu deixei você ontem aqui, que eu fui muito animado ontem, foi o raial do TV Madruga e São João, do TV Madruga, caiu lá dentro ó, caiu na brasa, Osana disse, eu estou ouvindo aqui, mas vou precisar sair, deixa rodando Osana, para dar essa força, agora assiste o comercial, nosso amigo Sérgio já está de olho, eita meu amigo Sérgio, o Nicola está aí, Murilo, Osana, dia a dia da fofinha, Sérgio, Andréa Ferreira, Neide Ramos, bom dia Neide, seja bem-vinda amiga, Siverina disse, visitar uma amiga aqui perto, aí perdi, Marlene está aí com a gente, sei que esse peixe está divino, cadê a foto Patrícia aqui? Seja todos bem-vindos, Neide Ramos está aí, quem for chegando, olha, muito bem-vindo, se sinta à vontade, e vamos assistir também gente, o comercial, a minha amiga Siverina, onde perdeu Siverina, ontem foi morrer, que mais ontem aqui teve, teve o Aéa do TV Madruga, Madruga dançou uma bruxa, é Osana, tem que sair depois, entrar de novo, que o anúncio aparece, porque tem hora, que ele não aparece não, e a gente, graças do bom Deus, é Sérgio, é você vai chegar lá também Sérgio, que Sérgio vai, dá para passar dentro também no barraco dele, tem outro amigo fiel também, minha amiga Siverina, minha amiga, seja todos bem-vindo, que é aqui, a gente é fofinha, que é minha amiga Marlene, está ensinando o pessoal, como fez, churrasco aqui, de peixe, tem mais peixe ali gente, é porque está congelado, tem mais peixe aqui, eu já botei aqui, para ir assando, porque aqui é assim, olha, aqui é caçado, Boa tarde Josana, muito obrigada, está vendo, agora para você botar em cima da brasa, fica uma pedra toda queimada, e não assa, está vendo gente, Madruga está explicando aí, passo a passo, é porque aqui você faz um fogo, aí você pega um cavão, aí você põe, aí você pega o bife, ou peixe, o filé de peixe, aí joga aqui em cima da brasa, aí não assa, ele tem mais ou menos aqui, 10 centímetros de altura, para o fogo, nós é amigo, só para quem assar a temperatura dele, a temperatura que assa ele, e você pegar um pedaço de frango, ou um pedaço de bife, e está tudo bem por aí, Civerina, e botar na brasa, queima, nem assa, ele só vai queimar, aqui olha, está bota aí, não, está vendo, minha amiga Civerina, como é que está essa outra, minha amiga Civerina, aqui olha, já mudou de cor, está vendo aqui, está vendo, e a gente está fazendo isso aqui, e amostrando, passo a passo, a cada um de vocês, fecha a boca no estantarça, né, é, porque daqui a pouco, é, a gente, é, a gente, sempre trabalha, com esses tipos da gente, sempre, explicando, tudo direitinho, para a população, e essa semana, também, isso daqui é uma novidade, vamos botar para subir, gente, que era para ter feito, vamos, e domingo, estão todos convidados, para a live animada, do aniversário do madrugue, eita, fala aí nisso, minha amiga Civerina, dia a dia da fofinha, como é que joga as pessoas, gente, vai, veja só, vamos, gente, Negri Rambo, está agradecendo a todos, olha aí, gente, Negri Rambo, também, convido a todos vocês, o amigo Flash, bom dia, ele disse, o churrasquinho em casa, é muito bom, é, é, um churrasquinho de peixe, é, aqui é o churrasquinho de peixe, que já estamos fazendo, tem o frango também, porque tem gente, que não gosta de peixe, aí come já o frango assado, na brasa, e é melhor do que no óleo, e quem for chegando, gente, assista os anúncios, se você não assistiu os anúncios, você volta, de novo no vídeo, e assiste, e assiste os anúncios, para dessa força, é, gente, é, vocês, todos vocês que estão aí, graças ao meu Deus, e que Deus está aluminando o caminho de vocês, a nossa amiga Geovânia, está aí com a gente também, é, Geovânia também, desculpa aí, que eu nem vi sua mensagem, é, porque eu estava ali, eu convido a todo mundo, que está aí, bem-vinda, que o Madruga, a mensagem do Madruga, vai ser, domingo, a partida, de que, das 15 horas, às 15, é do TV Madruga, está completando, 60 anos, Lucinha disse, vamos que vamos, Geovânia disse, bom dia, seja bem-vinda, Geovânia, Geovânia, bem-vinda, fique bem-vindo à vontade, bora, compartilhando, assistir um anúncio do TV Madruga, Geovânia, assisti um anúncio do TV Madruga, que a gente agradece, é, porque a gente, sempre tem essa capacidade, é isso aí, meus amigos, vamos que vamos, é, de trabalhar, que nós trabalhamos aqui, ajudando os outros, a gente está aqui, quer que todo mundo, cresça junto, Sérgio Alves, está com a gente também, Lucinha disse, Deus, Deus te dê muita saúde, amigo, certo Lucinha, Erivânia, ela disse, manda um abraço para a Erivânia, um abraço, um abraço para a Erivânia, um abraço para a Erivânia, levanta bem, um beijinho no coração dela, é verdade assim, quem for chegando, assiste a Rússia até o final, para toda a família sua, um beijinho no coração de vocês, 10 amigos, é isso aí, vamos mudar para subir gente, e dá aqui um churrasco pessoal, que madrugada, a gente está fazendo churrasco aqui, de peixe e frango, já está ali já, certo, e é semana gente, Lucinha disse, vai ter festa, TV madruga, é domingo, é domingo Lucinha, é domingo eu quero todos vocês, me acompanhem, que vai ser ao vivo, Lucinha, é de onde Lucinha, mora onde, é, vai ser ao vivo, agora gente, eu me sinto, é no poder, que poder eu posso, a gente, é obedecer a lei, a gente não pode passar, de 10, 5 pessoas dentro de uma casa, certo, aí eu me sinto, porque você soltou mais eu, é no avessário, Lucinha disse, gosto muito do senhor, sempre que posso, estou assistindo, muito obrigada, Geovânia disse, que chique, churrasco de peixe, é, dá para fazer um suasco aqui gente, vai ter coisa também essa semana, coisa boa, muita novidade, que daqui para frente agora, Madruga, você vai aplicar coisa boa para vocês, é o suasco de peixe, é o suasco do Chico, é, muitas coisas boas, que a gente vai passar, é para todos vocês, ver, como é que Madruga luta na vida dele, no dia a dia, quem for chegando, assiste os anúncios, para dar força ao TV Madruga, que nem ontem, ontem eu tivesse mais 14 horas, ontem foi o Arraial, é, teve o Arraial aqui do TV Madruga, São Paulo, é, muitas coisas boas, teve ontem, coisa boa mesmo, que teve ontem aqui, graças a Deus, é, teve pôrgonha, é, teve canjica, teve queijo, teve pé de moleque, ontem aqui, essa mesa aqui, ontem aqui, o nosso amigo Sérgio também, teve o meu amigo Sérgio também, que ele faz laço também, bota a passageira lá no barraco dele, gente, que é o amigo fiel, tem minha amiga também, daquilo, do Rotei, a Besson Sistreio, a irmã Rosa, é uma figura de gente boa também, é, a população daqui de Silbi, tá de parabéns também, tão seguindo o TV Madruga, do Nordeste, que eu tô aí, tão, assistindo, um anúncio do TV Madruga, tem a turma também do Amazém, da Avenida Vila e do Bahia, comecei ao louco, não, o outro, nesse mesmo, o Amazém Rodrigues, é, esse, aí pega esse abaixão do Alelu, que é a infiação, é, tem os amigos também, a turma que trabalha também, quem já comeu, churrasco de peixe, tem que focar ali, o churrasco, é, e quem já comeu, churrasco de peixe, diga a gente, é, deixa a sua mensagem, deixa, ó aqui gente, aqui ó, daqui a pouco você vai ver, que jeito ele tá, aqui ó, aqui ó, tá vendo, aqui ó, até o frango aqui, também ao lado, aqui ó, aqui ó, chega, ela tá mudando tudo de cor, boa, tá vendo, não é Chiquinha? Ela tá mudando a coisa, até Chiquinha também, até por ele também, que Chiquinha também não sabia disso, um jeito, aí eu dei a repassar pra ela, e para vocês também, que estão me assistindo ao vivo, e compartilho com os amigos, é, compartilho com as amigas, a minha amiga Lúcia também, gente boa, é, tá amigo, gente das fracas, pra subir, é, tem minha amiga também, ela vem de, de caraçom rosto, Chiquinha, deixa amigo com a gente, bora ficar junto, até o final, se não puder, deixa rodando, é, deixa a força, quer ver Madruga, certo, que a gente, vai lá agradecer a todos vocês, a família de vocês, também tá de parabéns, é, que a gente tá passando aqui, é, para vocês aqui, ver, o, 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 o bife de peixe, o filé de peixe, é muito bom que fica, na brasa, tem saudável, né, você pega aqui, tira as espinhas com o galf, aqui ó, a pele dele, já teria mais cama dele, já tratando dele, já tá bem preparado, já tá com todo o preparado aqui, dentro dele, o alho, é, é, o comim, o sal, tá tudo preparado aqui, graças a Deus, é, quando for lá, para 11 horas, 11 e meia, bequina, vai comendo, na boca, e é isso aí, gente, e vamos, voltando aí, vamos, voltando, vamos chamar os amigos, não vamos sair não, gente, bora ficar até o final, para vocês ver o resultado do peixe, é, vamos ficar até o final, para ver o final do peixe, e tem sinal, tem mais, tem mais, tem um prato aqui, para colocar daqui a pouco, certo? se o Maduro está para acabar, porque, e vamos, e vamos, aí, vai estar quente, vamos ficar, com a gente, são 10 e meia, né, vamos ficar até 11 horas, até 11, é, vamos dar essa, para o seu TV, Madurova, minha amiga, muito obrigada, por compartilhar, o Madurova fez esse fogo aqui, gente, agora, tá vendo, o Madurova está com o carvão, aqui, ó, tá vendo, Lucinda, gosto da sua simplicidade, muito obrigado, muito obrigado mesmo, agradeço a todo você, a toda a família sua também, tá, de parabéns a você, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe você, e toda a família sua, certo? Que nós sempre vamos agradecer a vocês também, que vocês merecem o apoio, é, do TV Madurova, certo? E é o respeito que nós temos, com toda a população do Brasil inteiro, aí, tá vendo? Aí, quando pegar, vai ser mais rápido, dá para fazer instante, não dá? Tem um desenho, aí a gente, e vamos que vamos, vai agradecendo aqui, Luzinha disse, meu amigo, precisa sair, aqui para mim não, senhor, mas muito obrigado, senhor, por ser, muito obrigado mesmo, a presença de vocês, vale tudo, vale tudo a presença de vocês, eu vivo, muito agradecido, a presença de vocês, que nem minha amiga, que minha amiga, é, Luzinha disse, Deus lhe abençoe, você e sua família, e você também, Luzinha, eu quero que Deus lhe abençoe, siga seu caminho, eu quero que Deus lhe abençoe, o caminho de vocês, aonde você mora, a toda a vizinhança sua, toda a população, onde você mora, e manda também um beijo, um abraço, para toda a população, Luzinha, para onde você mora, para toda a população, que a mensagem, é do TV Maduro, do Nordeste, a companhia, manda para todos vocês aí, aonde você mora, e para tudo que está escrito, no TV Maduro, do Nordeste, agora vamos fazer o seguinte gente, vamos assistir também o anúncio, do TV Maduro, vamos pesquisar, e vamos assistir, e vamos deixar, Luzinha disse, gostei do seu jeito de cuidar, né, que isso é muito importante para a gente, a gente tem aquela capacidade, de conhecer, o Brasil inteiro, a gente está me conhecendo, o Brasil inteiro, é que nem Piseu, meu amigo Manuel, é, gravatar, é, caruaru, é, arapirata, é, Alagoa, Maceió, é, Bahia, é o Estado de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, que fica minha amiga, dia a dia da fofinha, Danilo, vem chegar lá, meu amigo Danilo, Danilo, um prazer Danilo, que a gente aqui está aqui, de alegria, graças a Deus, nós chegamos, não temos, não temos, não temos, nós chegamos, agora só você agora, trabalhar agora, só para curtir agora, o, 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 e graças a Deus, que nem eu cheguei, vocês vão chegar também, que eu tenho pé em Deus, que vocês vão chegar também, qualquer um de vocês aí, que a gente vai trabalhar assim, para ajudar os outros, eu sempre falava, meu Deus, quando chegaram, eu me escondo de ninguém, sempre, e sempre pessoal, a gente vai estar abordando uma live, é, porque a gente vai estar, toda uma live, a gente vai fazer uma agora, acho que quarta-feira, é, nós vamos fazer uma hoje, e a gente vai fazer uma domingo, é, que não pode seguir, de uma atrás da outra, sabe, porque fica muito longo, para tomar as suas, Mara Silva, a minha amiga Mara Silva, também Mara, bem-vinda, fique bem à vontade, e quem quiser, deixar o Super Chato, para o Madruga, né, e quem quiser, também deixar o Super Chato, para o TV Madruga, pode deixar aí, o Super Chato, gente, é só clicar nessa setinha aí, que tem do lado, é, tem uma setinha aí, só clicar com o dedinho, ó, é, Lucinha disse sim, através dessa plataforma, conheci muita gente maravilhosa, sucesso, eu estou na luta, trabalhando, e ajudando meus amigos, Lucinha, Lucinha, você é uma pessoa, eu estou em controlo também, é, que a gente sempre vai agradecer, porque a pessoa tem, cada turma, a turma, a turma não vem, a turma está lá, ocupado, a gente se sente, porque, a gente sempre agoniado aqui, perguntando por que aconteceu, quem é minha amiga, Severina, é, e aí, a gente, dá o lado aí, se você quiser deixar também, o Super Chato, pode deixar também, tem um sinal vermelho, pode aplicar o dedinho, certo, bora, curtir também, o, o, Letícia está aí, quem vem chegando também, é Daiane, minha amiga Daiane, bem-vinda Daiane, pode deixar o Super Chato aí também, que a gente aceita, é, curtir, assistiu aí, o, o Inúcio TV Madruga, certo, e a gente sempre vai agradecer, a todos vocês, seja todos bem-vindos, a família de vocês também, quem está me compartilhando também, está me seguindo, junto com Alice, eita, minha amiga Alice, Alice também faz live pessoal, a nossa amiga Alice, dá para passar tempo também, que eu tenho que dará também, que ela é uma amiga fiel, e portanto também, todos vocês são fiel, tudo, é isso aí Alice, tudo, aquilo que ele tem, em TV Madruga, nós somos todos iguais, nós somos todos iguais, uns aos outros, e se sinta a vontade Alice, se sinta a vontade Alice, se sinta a vontade mesmo, é, bora assistir aí, o anúncio do TV Madruga, vamos deixar o Super Chato aí também, que tem um sinal aí, é, Tia? tem, tem um sinalzinho, quem quiser deixar o Super Chato com Madruga, é, quem quiser deixar o Super Chato aí, se vai apertar o remedinho, tem quem for chegando, assista os comerciais, assista também o comercial do TV Madruga, veja até que Madruga está aprontando, que hoje aqui, que ele tem uma prontora aqui, um churrasco de peixe, hoje o Madruga está ensinando como preparar, um churrasco, ele está assinando aqui na brasa, um churrasco de peixe, o peixe nem ficar muito seco, nem ficar cru, porque no óleo, gente, tem muita gente que não importa, com ele no óleo, e o peixe aqui é salvável, ele assado da brasa, agora vem a distância, é boa, obrigada Lucinha, um forte abraço para você, muito obrigado por estar aqui com a gente, é, e a gente sempre vai agradecer Lucinha, a vocês, a família de vocês, a todos de vocês, é, que está agora seguindo, e vem seguindo até agora, o TV Madruga do Nordeste, com a Bahia, e vem também assistindo também, é, o comercial do TV Madruga, e quem puder ficar com a gente, a gente só vai até 11, pessoal, é, é, vai até 11 horas, vai até 11 horas, 11h36, só o tempo, tem o só fechado aí, que vocês quiserem deixar, isso é aplicado aqui no sininho, aí para o vermelhinho, certo? que vocês quiserem deixar o só fechado aí, que a gente sempre vai agradecer, a toda a população, é, e vamos ter esse Brasil para, vamos ter esse Madruga, para conhecer o Brasil inteiro, para a população, ficar com a população fechada, até o Brasil também, tem o TV Madruga do Nordeste, que põe aí, e o Madruga, gente, está ensinando hoje, ele, fez o fogo, para quem chegou no início, né, viu, é, estava vendo, eu parti, os garros, viu, o fogo, já preparei aqui, já estava aqui, o churrasco de peixe, vai estar fazendo aqui, para todo mundo ver, olha o ver, e tem umas águas de frango também, que a gente está aqui, e tem umas águas de frango aqui, gente, que Chiquinha não come peixe, e eu digo, Chiquinha, 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 coma peixe, mulher, coma peixe, que o peixe, é mais saudável, ele tem mais proteína, ele tem mais capacidade do peixe, a carne dele é magra, ajuda muito, para quem tem problema, e a gente, a gente, porque as carnes, que ele está comendo hoje, é toda poluída, ela toma remédio, essas galinhas de granja, e o peixe não, o peixe é pescado, por natureza, numa só, chega aqui, trata ele, para a limpeza dele, lava bem lavado, lava bem lavado, bota, sal, bota tempero, bota comim, bota o alho, gente, é melhor do que a carne, agora, porque ele é fraca, né, todo mundo sabe disso, mas é melhor do que a carne, agora, para quem quiser fazer uma dieta, uma dieta saudável, quem quiser fazer uma dieta saudável, no círculo, em casa, coma um peixe desse aqui, para você ver, e assado na brasa, no ar, no ar, no ar, no ar, não, com prato de salada, hein, uma saladinha de alface, com peixe do lado, deixa eu ver, aqui, 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 está vendo, madruga está assando, primeiro a carazinha, mesmo assar o outro, tem espaço para apitar o outro, não, isso aqui é a asa do frango, isso aí é de duas, isso aí, isso aqui, isso aqui, madruga está botando aqui, é peixe, e a asa do frango, daqui a pouco, quando vai colocar mais peixe, é a asa do frango, é, agora aqui, a altura, 10 centímetros, é a altura do fogo, aqui é o vivo, e a pôr, e a Mara Silva, está aí com a gente também, é, minha amiga Mara Silva também, uma abraço para a mãe de Mara Silva, Luzinete, eita, minha amiga Luzinete, bom dia, doutor Luzinete, um abraço para a senhora, um beijo no seu coração, doutor Luzinete, e uma boa sorte para a senhora, muita saúde para você, doutor Elizabeth, e para a sua família, já faz parte do TV Madruga, já faz parte do TV Madruga, graças a mão para o Deus, Luzinete, muito graças a Deus mesmo, graças a Deus, Deus lhe abençoe, você, e toda a família sua, Luzinete, toda a família sua, tarde, parabéns, você já faz parte do TV Madruga, de uma das companhias, Mara, Mara, disse, obrigado por lembrar da minha mãe, certo gente, que a gente agradece a todo mundo aqui, a todo mundo, interessa a vida, para tudo mais ninguém, nós trabalha aqui, no carinho que nós temos, para a população, daqui do estado, do Brasil inteiro, sempre está trabalhando, e passando a receita, para vocês também, ou que é necessário, esse daqui, daqui ó, aqui vai ser um prato de feijão, na medida aqui ó, aí vai sobrar ainda, certo, e outro também, é uma da Patria, às 14 horas, pode pesquisar, que vocês vão achar aí, o aéu do TV Madruga, do Nordeste, a companhia, está tudo aí pessoal, está tudo aí, para vocês assistirem, o comercial do TV Madruga, tem o Chopechá, está aí também, certo, e eu agradeço a vocês, que vão deixando o Chopechá, está aí também, e eu vou agradecer, a todos vocês, e vamos que vamos, certo, e a gente, é uma alegria, aquilo que nós temos, na vida da gente, e a bênção, de todos que estão aqui, vendo o churrasquinho, do Madruga aqui, e já tem gente, aí com vontade, que começou a rascar, não tem gente, só se do peixe, eita, é uma alegria, é uma alegria, que a gente tem, graças a Deus, e principalmente, com toda a população, de Goiânia, de Guaraçu, está todo mundo, em parabéns, que nem Vitócio e Tontão, que nem você viu, a ligação, o Monte Vitócio e Tontão, graças a Deus, que eu recebo ligação, de todo o país, daqui do estado, do Brasil também, daqui do estado, de Pernambuco, certo, que nem eu estou em casa, da tua história, só liga para mim, se o Madruga, você vem para 5% maior, se o Madruga, você vem para 5% maior, mas preparou esse peixe, com o que, com limão, foi? Foi limão, alho, e tempero, e vamos que vamos, tem gente, que está com vontade, com esse peixe, eu estou sentindo, daqui, que tem gente, que eu abro a boca, e quem não puder, interagir, deixa rodando, assistindo os comerciais, lá assistindo, é, é, lá assistindo o comercial, quem não puder, do que você está com ele, na mão, deixa rodando, tem o chão fechado, aí também, quiser aplicar, aí também, pode aplicar, que eu aceito, e fico bem, bem à vontade com vocês, olha o cheiro gente, o cheiro está bom, o cheiro está bom, é que está, eu vou me dar, sentir o faro, o cheiro está bom, se isso não entrar, para cá pessoal, isso vai direto, vai vir para aqui, igual crescer aqui, vamos vir para aqui, igual crescer aqui, que bom, sucesso sempre, e domingo, estão todos convidados, vai estar ao vivo, assistindo TV madruga, comemorando o aniversário, comemorando o aniversário, comemorando o aniversário, Mara Silva, Luzinete, é, Luzinete, a senhora, a sua querida filha, domingo, às 15 horas, vai ter a live, vai ter a live, TV madruga, aniversário, ao vivo, e a Cury, madruga fazia, completando, a idade, 60 anos de idade e convido a todos vocês para me seguir na Laje Domingo a partida das 15 horas eu quero ver vocês que focaram na Laje Domingo 200 pessoas aí quem não vem para aqui vai ficar bem à vontade vai compartilhando não pode chamar ninguém de idade a gente não pode chamar ninguém vocês compartilhem aí também com os amigos com as amigas pode botar 300 pessoas aqui em domingo na live do TV Madruga para bater os parabéns do Madruga todos vocês aí podem acompanhar daqui parabéns para você nessa casa querida vamos assistir todo mundo a homenagem a todo mundo que a gente conseguiu monetização e uma homenagem e uma que vai ser a idade do Madruga o chapéu de falha e uma vai ser a idade do Madruga e o primeiro pedaço de bolo a gente vai dar para vocês do nosso canal o primeiro tapo de bolo com nossos amigos que nos ajudaram o Madruga vai pagar a velhinha vai para uma amiga muito especial aí para todos né para todos e para todas e para todas o primeiro tapo de bolo para todos em homenagem a todos a homenagem a todos que está compartilhando o Madruga do Nordeste do Madruga vai ser uma homenagem para todos gente o primeiro pedaço Madruga é uma homenagem para tudo para tudo o primeiro pedaço eu vou colocar aqui na palma da mão e vou melejar vocês todo o maqueta de bolo faz de conta que vocês vão comer ele também certo? e a gente agradece a presença de vocês na palma daqueta de domingo às 15 horas da tarde certo? e eu fico bem satisfeito é vocês chegando e convidando os amigos vai assistir o TV Madruga o Nordeste do TV Madruga vai bater os parabéns é vai bater uma palma para o TV Madruga que ele merece vamos dar aquele apoio para ele também vamos chamar os amigos vamos chamar as amigas bora na hora que ele for bater para não bater também aqui bora botar umas 300 pessoas na frente do celular na frente da tarde do Madruga e para ficar bem animado e vamos chamar as amigas chamar os amigos o vizinho a vizinha o tio o tio a tia o avô a avó para ver a aniversária do Madruga do domingo certo? vocês estão todos convidados a partir das 15 horas da tarde do dia 5 que é domingo tá bom gente? e vamos que vamos deixa o Madruga da outra vez são 10 horas e 46 minutos é de Madruga da outra vez aqui no 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 assiste os anúncios para dar aquela força é assiste os anúncios aí também gente para dar aquela força é já teve uma batalha muito grande agora começa outra batalha de novo mas eu tenho perdido que essa batalha vai ser mais cedo eu acho que vai ser mais logo vai ser mais rápido porque tem muita gente aí agora é que está assistindo uma música do TV Madruga está deixando seu comentário está deixando seu positivo e vamos e vamos e vamos pedir sorte a Deus para todos vocês que estão vendo esse trabalho chegar lá também Mara botou super chato Mara nossa amiga Mara minha amiga Mara muito obrigada muito obrigada muito obrigado mesmo muito obrigado Deus sempre abençoe você e sua mãe Deus abençoe a todos vocês a tudo e a gente sempre vai agradecer aí quem for deixando seu som é chato aí vai dizendo não aparece já aparece se tem botão seu peixe ela está aparece já pronto e é isso aí meus amigos eita gente olha aqui olha o cavalo não é comer um peixe hoje isso aqui é o filé de peixe agora tem uma coisa gente agora imagina a sua Madruga pega um pão de milho olha o cheiro agora está vendo gente não está esse peixe aqui assado tem pão de milho ali eu sou bom a manga para comer com pão de milho que é um peixe eita gente é muita alegria que nós temos é muito prazer que nós temos que eu nunca pensava é que muita gente está pensando aí que me chegava chega bora ter fé em Deus bora convidar os amigos bora convidar para subir bora convidar as amigas que isso é muito importante é muito importante mesmo vamos deixar a focinha ao TV Madruga é que for chegando também que não for possível bora assistir bora assistir um anúncio do TV Madruga é vamos deixar o show pé chato aí é que a gente sempre vai agradecer a qualquer um de vocês a todos que for chegando né a todos e a todas seja bem-vindo fique bem à vontade compartilhe com o TV Madruga Madruga não se arrependa não chegue junto chegue junto diga eu sou Madruga pense num canal abençoado é pense num canal abençoado que você sabe mandar uma mensagem que agrada a qualquer pessoa e o tema de hoje que a gente está falando é bife de peixe é é o peixe hoje no bife de peixe Madruga meteu esse bife de peixe que era minha mãe que fazia antigamente Madruga Madruga colocou o super chat e disse que todos nós possamos cantar o hino da vitória é obrigada Mara Silva é minha amiga Mara Silva você está de parabéns Mara Silva está de parabéns sua família também está de parabéns e vou mandar Mara Silva um beijo e um abraço para toda a família sua Mara Silva o esposo dela é Felipe né Felipe o esposo dela é para Felipe também que eu garanto que é filho de peixe o esposo eu acho que é o Felipe não é Mara para toda a família sua para toda a família sua e para todos que estão assistindo que está vendo Madruga que fazer um bife um filé de peixe certo e agradeço Mara agradeço mesmo a você não é da boca para fora não é da boca para dentro porque a gente a gente deve agradecer olha a todos os amigos o cheiro está bom a todos os amigas que está escrita no TV Madruga da companhia certo agradeço muito quem for chegando também assista um anúncio deixa o som fechado aí também que querer certo que vocês tivessem as boas vontades do TV Madruga que vocês querem ver Madruga lá em cima e quem não puder interagir gente deixa rodando é deixa rodando que não tem problema nenhum que a gente sempre agradece toda a família de vocês também que eu tenho que falar da família de vocês que vocês estão me tendo esse apoio vocês estão me seguindo no meu canal vocês estão me compartilhando com o TV Madruga vocês estão assistindo também o anúncio do TV Madruga e o cheiro está bom e eu estou assistindo o cheiro aqui que você vai dar vontade de comer o peixe está mudando de cor o peixe está quase bom para botar o outro tem que botar o outro que vai almoçar com ele eu pego uma asa de galinha essa aqui como mas como? para mim não comia não asa não para mim não comia oxi olha gente olha olha e a boca não leva óleo não gente é o óleo dela e a boca não leva óleo não e a boca não leva óleo não gente olha eu pensava pessoal o Madruga não comia asa de galinha não olha aqui é sadalve aqui é sadalve aqui por que eu disse que sadalve porque aqui nem tem óleo nem tem óleo aqui tem tem o alho tem o cumin tem o tempero tem o tempero e tem o sal o sal já vem preparado para levar a alfá ele só não tem óleo aqui a gente não tem nada de óleo está assando saudável mesmo aqui é na tora aqui é no pontoculo aqui olha não está doido para comer o peixe está doido ainda aqui olha aqui olha aqui olha vim para ir eita bonito tem o pedaço na nossa dele e ainda tem outra bolsa de peixe de novo eita olha gente tem o pedaço na nossa dele é legal eita olha gente e que eu estou chegando gente seja muito bem vindo seja bem vindo compartilha com o TV Madruga eita bora daquelas coisas moça a cabeça correta cuidado para esse cubo não entrar se não ele vai dar um boto era para o telhado fazer esse peixe aí se eu andei passa vai embora eita olha gente que brinqueza gente passa passa cuidado para não morder deixa passa deixa é isso é um inferno esse cachorro teu viu a gente agradece a gente agradece sempre a vocês a capacidade que vocês têm isso é aso né eu pensei que isso era peixe isso é aso que a gente que for chegando agora fique bem à vontade se sinta bem à vontade bora assistir o anúncio do TV Madruga deixe seu comentário escutar com o chapéu de palha não sei nem o contor é deixe seu soper super chato super chato bora dessa força do TV Madruga que a gente vai agradecer a todos vocês daqui a pouco daqui a pouco Madruga para onze horas onze horas é que o Madruga tá com um pouco um pouco de cabeça um pouco é que ontem eu também vi uma lá de ontem também aqui ao vivo sem morder é o aiá o aiá do TV Madruga tem um salão pesquise pesquise hoje ou amanhã ou depois veja o que foi que o Madruga aprontou ontem aqui na casa de chiquinha a mesa tava bem completa é queijo canjica porronha esse pessoal tá chegando porronha teve de tudo e quero que vocês vejam o Zambique tá chegando pra dar para o TV Madruga pesquise pesquise aí deixe cista o comercial do TV Madruga deixe seu soper chato aí assiste os comerciais assiste o comercial e quem for chegando Madruga vai escutar o que ele tá fazendo ali é quem for chegando agora Madruga que tá fazendo as ideias Mara disse sim é Felipe obrigado meus amigos é Felipe também Mara pois o Madruga fala para todos porque a gente a vez se esquece o nome das pessoas e a vez se esquece também tá dizendo o nome das pessoas aí eu falo para todo e para toda por quê porque a vez pode ficar com as pessoas dizer ou seja se o Madruga eu só falo no nome de fulano é não é porque a vez tem muita gente mas pode se esquecer e ficar com a água do Madruga não quero que ninguém fique com a água do Madruga é que meu coração é alegre para todo mundo meu coração é alegre para todo mundo eu passei gente eu fui eu fui uma uma medicina aí quando eu cheguei lá a enfermeira chegou e disse o Madruga a doutora aí é meia chata eu disse nada para mim não cada um cada um cada um aí quando eu entrei ela me chamou o meu nome quando eu entrei aí ela olhou para a minha cara e disse não é tudo isso Madruga como é esse comum e com a dica no São João não foi ontem foi ontem olha aí direitinho pesquise olha para ficar em um de vocês pesquise aqui tem aí viu gente olha teve a canjica teve queijo teve pulmonha teve um pé de moleque e teve aligerante e teve o Madruga e um forrózinho ainda foi quem não viu ainda tem aí pesquise pesquise e fica assistindo o comercial pode deixar também se eu sou fechado também querendo deixar que eu aceito com a boa vontade que vocês têm a capacidade que vocês têm e a capacidade de tudo que vocês estão me recebendo tá cheirando olha vocês estão me recebendo bem bem e a gente tratar vocês bem também certo todos vocês todos tem minha amiga Severina tem dia a dia da Fofinha tem minha amiga também nosso sujeito lá na roça tem meu amigo Francisco tem Danilo tem o Rei das Pracas e tem muito tem minha amiga Rose tem minha amiga dia a dia da Fofinha de Goiânia e vamos e vamos dessa força o TV Madruga bora compartilhar bora assistir o anúncio do TV Madruga e vamos deixar a coisa pra ele vamos deixar também o sol pra ele e a encomenda fofinho não chegou ainda não acho que essa semana que vem chega é mas tá bom o negócio é ter paciência ter fé em Deus que Deus vai abençoar todo a gente e todos vocês Natul termina a história da doutora você chegou lá assim eu fui agora a fim da hora da doutora aí a Fimeira chegou é que a Fimeira já estava lá me conhecendo aí a Fimeira disse a Madruga você ia ter uma doutora aí muito era de cara de pau tá certo fofinho a gente ia passar lá pra ver se chegou lá aí gente Jackson janta bom dia amigo Jackson Jackson bom dia bem vindo fique à vontade Edilene no fogão de luz bem vindo amiga bom dia Edilene no fogão de luz e quem for chegando assiste os anúncios seja todos bem vindo aí olha só gente o que aconteceu aí quando ela me chamou o nome quando eu entrei no escritório dela aí ela olhou pra minha cara e fez um lugar de rir aí abriu se abriu logo é que não chefe Alé você não é do mestre que não é o chefe Alé aqui tem poder bem vindo Alé seja bem vinda Alé 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 bem vinda fique à vontade tem mais de 15 dias mas a gente vai procurar saber é fique à vontade que for chegando agora que Madruga aqui está fazendo churrasco de peixe e de asa asa de frango pra daqui a pouco Madruga fazer o que? só aí aí quando a doutora disse assim papai é só Madruga escrito aí o enfermeiro chegou ele disse pra ela doutora ele é do interior papai e se é que aparecer com Madruga aí perguntou aí começou a ouvir e fizemos amizade graças a Deus até ela também está escrita no TV Madruga o esposo dela também está escrita no TV Madruga porque porque gente eu sempre amizado com todo mundo faz muita gente rir certo a gente está com problema a gente está dá dá conselho de bom certo que é como eu disse que o conselho fosse bom e os amigos estão chegando gente é se veria certo que eu gosto sempre de dar uns conselhos bons e deixe seu comentário aí se vocês gostam de peixe frito é que eu vou chegar lá deixando aqui seu comentário se gostam de churrasco de peixe qual é o peixe que você gosta ou assado do óleo ou cozinhado ou cozinhado ou feito churrasco o churrasco de peixe é fica na hora de sua opinião né gente mas tudo isso você foi fazer o que não doutora estava com o que visão de vista eu fui fazer visão de vista e o maduro não usa óculos pessoal gente é muita alegria tem lugar que eu chego que eu choro isso você está sentindo o cheiro é tem lugar que eu choro que eu fico tão pressionado é com a população é que eu cheguei eu cheguei ali no Recife na Caixa andar na edifico laboratório é tratando aventura bom dia Jamile é Jamile bem vinda fique bem à vontade desculpa está engolindo a saúde toda do cheiro gente foi um prazer que eu tive a minha vida as enfermeiras o zelador o médico doutor doutora fizeram lá uma corrente eu fiquei no meio eu fiquei tão pressionado e quem quiser der o super chato gente se sinta é tem o super chato aí também que vocês quiserem também é pode deixar também que eu fico bem satifício quem for chegando assiste os comerciais assiste também o comerciais do TV Madruga é deixe seu comentário e vejo foi que Madruga para todo mundo aqui na casa de Chiquinha essa mesinha aqui olha tinha pulmonha tinha canjica tinha pé de moleque tinha queijo e tinha refrigerante aqui para que que eu estivesse aqui comia certo e convido a vocês gente convido a vocês com o maior prazer que eu tenho na minha vida para vocês assistirem ao vivo ao aniversário do TV Madruga sexta-feira sexta-feira que hoje bom dia bom dia seja bem vindo olha o churrasco ali quem Esther eita minha amiga Esther isso aqui é o churrasco de peixe Esther eita olha o que é para ir a net pessoal tinha caído um pouco mas vocês votam aqui na internet eita agora que está o cheiro está bom pessoal que maria ai doida ai doida vai comprar vai comprar o saco de carvão aqui para fazer peixe filé filé de peixe a gente só vai assar agora na brasa eita ai doida ai doida e seja bem vindo Esther Esther fique bem à vontade compartilhe no tv madruga chame os amigos chame as amigas compartilhe e veja o o o o o filé de peixe que madruga está fazendo aqui olha está vendo sem morder daqui a pouco madruga vai ficar aqui no pratinho eita e quem for chegando gente seja muito bem vindo madruga está assando ali pessoal quem for chegando seja bem vindo é fique à vontade a internet gente cai duas vezes vai gente vai tem um negócio aqui que a gente é para fazer mas aguarde que volta porque tem que é que a gente aqui não quer fazer negócio não fazer chiquinha sabe o que é está traquinho chiquinha sabe o que é já e aí é que a gente faz coisa aqui gente que gosta de mostrar toda a vapuração para a gente não está metido na laje da gente que é feio as pessoas não estão metido é que tem uma encomenda que a gente vai fazer é qual mesmo vai ter uma coisa vai ter uma coisa aqui que a gente não vai dizer agora não porque você está comprando a gente vai fazer é agora tem que fazer a gente vai fazer sábado para dar no domingo a gente vai fazer aqui e quer toda a população para ver madruga eu quero fazer aqui e só vai e fazer para a gente não ficar com o nome de vitiroso e nem pavoroso e vai ser ao vivo né não ao vivo não porque esse domingo já tem ao vivo olha gente como está ficando o peixe mas chega está vermelhinho está doida madruga está o óculos gente para ver direito ele vai olhar direitinho o peixe aí ele usa óculos vira do outro lado para não dar as corcinhas tá vendo pessoal olha o peixe como está ficando deve estar muito bom mas gente eu acho tem eu acho tem jeito ai está dando água na boca eu acho tem jeito ai está com água na boca porque eu estou eu estou assando aqui eita madruga vai escolher né se ele vai querer comer com pão de milho ou com arroz se esculpe se esculpe se esculpe se esculpe se esculpe estou segurando nele esse traquinho vou comprar o shampoo dele para dar banho nele ele tomou banho com o shampoo de adulto e por que no olho não fica assado não fica assim não olha se bagaça é bagaça todinho aqui aqui você aproveita ele inteiro aqui você vai aquele cabaça ele leva aqui ó um prato desse aqui ó tá vendo aqui gente é a original madruga vai pitar mais peixe olha ai pessoal madruga vai pitar mais um peixe ele está pegando aqui ó tá vendo olha ai gente ó aqui gente um peixe daqui do TV Madruga do Nordeste que foi aí tá vendo aqui graças a meu bom Deus isso aqui é tudo por natureza de Deus isso aqui não pôs dica ninguém graças a Deus sempre tem que ter saúde pra gente sempre tem saúde pra gente madruga vai botar ali vai sair quanto? um é ou tudo? vou tirar o que aqui? essa é só um né ali tá com já ou não? um peixe vem ali tá bom tá bom tá bom? tá agora as asas é essa mais olha ai pessoal tá bem sequinho rapaz gente chega a tá do jeito que é aqui que a colher vai pedir a boca tá vendo? tá na medida madruga vai botar ali em cima ele repitar o outro ali agora que ele vai assar aí tá o frango vixi Mario ó vou chamar pra ti porque ele queria tá com arrasado né é tá com arrasado né já tem a temperatura tem a cor agora tá com arrasado agora? tô aí ó tá vendo? negócio que vai ter paciência vou com arrasado com paciência com arrasado chega em caqueca do mundo pra arrancar meu cabelo né negócio é ter paciência desculpe vou madruga pra botar um peixe aqui agora e é isso aí gente madruga pra botar outro peixe agora madruga pra botar outro peixe aqui outro bife bife de peixe aqui ó olha ele tem o milho aqui gente vê peraí aqui ó para Scooby Scooby tá com energia o Scooby tá com energia tão grande aí é né Scooby tá faltando nosso amigo Bambam né que ele gosta que só de Scooby é Bambam Scooby tá grande Bambam tá traquinando aqui tá traquinando aqui ó aqui para Scooby deita 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 parece que ele já vai inaugurar ali gente ó na coxinha tá boa tá boa tá boa de sal ó o cheiro desse peixe agora que botou tá bom ai doia menino aoi chama as amigas tá se lembendo tá se lembendo tá se lembendo surrasco de peixe que o Madu tá fazendo tá se lembendo é safado me deu tanta vontade que eu já tô com ele a mão ó já tô comendo ó olha olha oi 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 mexe menino sabido quietinho 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 já vai mas a bumba nossa amiga dia a dia da fofinha será que ela tá aí vendo pera 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 traquinho tá traquinho quietinho escuro bora e tu mas o que é que o melhor é o saturno vi vai do lado de fora vai do lado de fora desce peraí olha olha pode ir pra lá toma 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 vai pegar senão o top pega e é isso aí gente ele vai sentir ou não mas vai sentir o cheiro deixa eu mostrar bem de pertinho agora pessoal pra vocês olha vai parecer galeto quando ela demanda dourada galeto assado assado olha pessoal as mãos só secaram aqui fica duro na carne madruga já assou esse aqui esse já tá assado na medida é só fazer um prato de salada com álcool vai pegar scuba aqui ó ali ali também vai achar toma ali 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 e é isso aí meus amigos é que você vai compartilhando ali lá compartilhando lá deixando comentário lá deixando seu super chato achou? é eita olha o cheiro achou não e tem um negócio que tem aqui que o fumaça sobe né é pra ficar um cheiro né é que olha aqui quem sabe toma scuba toma eita scuba parece que foi lá pro lado de Jão pegou o meia pegou o chapéu aqui ó pega pega scuba pera aí achou não? achou nada quem for chegando seja muito bem vindo a gente vai se vai achar agora pisou em cima tá pisando em cima pisou em cima noêmia bom dia bom dia seja bem vinda eita bom dia olha o churrasco aqui noêmia bom dia bom dia muito obrigada amiga pela sua presença aqui muito obrigado mesmo pela presença de vocês muito obrigado mesmo agradeço muito a vocês vão compartilhando vão chamar os amigos vão assistir o anúncio olha eita vamos assistir o anúncio de TV Madruga olha pessoal churrasco de peixe de asa olha eita tem gente é que agonia ele para comer vô beza que Deus vou virar o peixe também olha o outro está bem isso aqui tá vendo gente aqui o que é que nós faz é ó viu e a cor noêmia disse que delícia tá vendo veja foi estava com gelo aqui acho que não faz nada escondido faz para mostrar toda a população a população vê o que é que é uma dura pronta aqui dentro de casa certo ontem também teve um raiado no TV Madruga teve seu vó certo e quem for chegando seja muito bem vindo quem for chegando seja bem vindo eita que boniteza não é Madruga almoça sede é meio dia veio uma hora o café da gente é muito fraco de manhã é fraco e não é também sabe porque a vida é com um pão de bico leite é com uma batata cozida com uma macaxeira com chá sempre sempre a trabalho é insistir assim aqui é porque a comida da gente aqui tem jeito que a comida é mais pão bolacha de manhã um copo de café e a gente aqui não aqui quando a gente tem mais aqui aveu com pano de bico é com leite aveu com chá aveu com pisar de boi aveu com pisar de galinha é que a gente tem para trás tudo aqui graças a Deus que a gente é bebe muito sossegado tá vendo gente agora que tá aquel de olho tá vendo aí quando a gente fosse na brasa ia ter essa tonia fosse na brasa ia ter assado assado não queimado né é porque aí agora ele tá assado é que ele é espelho de mim e o cheiro tá bom 11 e 19 deixa eu dar 11 e meio porque quem foi chegando agora compartilhando é disse eu sou bem chato olha o churrasquinho gente é olha o suácio de peixe que o Maduro tá fazendo a a asa do frango veja o que o Maduro tá apontando aqui deu uma pesquisada foi o que o Maduro fez ontem o AIA do TV Maduro do Godest também certo eu vou deixar só fechado aí assistir agora o comercial do TV Maduro olha olha eita olha é o óleo dela saindo mesmo aí fica uma comida saudável toda a carne como o peixe ver a distância que tem do fogo para a greia é os 10 centímetros a maior aí fica bem assado agora por natureza por a temperatura a temperatura a temperatura a temperatura a temperatura do calvão da forçada aqui olha aí daqui a pouco Chiquinha botou a bolsa aqui tem peixe o filé de peixe tem as asas de frango assado que ela pode comer sossegada e é saudável é bom assim não assar assim é assim é como é columbia também óleo é certo olha pessoal o próprio óleo da gordura que está escorrendo ali ó aí festa zoadinha aí é fumaça isso é do óleo ó dela da banha aí ó por isso que o pessoal faz óleo né com o couro da galinha pra gordura do porco dá dá pra passar um frango inteiro aí dá já pode embora que demora mas como é que tem que estar de manhã pois é umas oito e meia da manhã tem que estar de manhã mais ou menos o que umas oito e meia umas sete horas tá capô é sete horas enche de fogo de calvão bota um galetão aí ó quando for meia hora dessa ele chega até a me sentir meia vontade vai assar o gigante aí é a gente ainda vai encerrar é a gente vai agradecer a participação de todos né é muito obrigado quem gostou do churrasco de peixe é quem gostou vai deixando seu comentário e quem não gostou também deixe seu comentário que é bom acho que deixar sempre um comentário bom acho que a tomar aí gostar eu tenho certeza absoluta é deixe seu comentário deixa é vamos assistir o anúncio do TV Madruga o óleo agora vai assar mesmo é vamos deixar a sua super chata aí do TV Madruga que a gente agradece e muito obrigado pela presença de todos quarta-feira para todo e para toda e muito obrigado quarta-feira tem mais e um beijo no coração de todos vocês muito obrigado mesmo agradeço papai do céu e até a próxima gente agradeço papai do céu todo o coração e um forte abraço a todos muito obrigado